Pode vir que a idade é tira As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento, o novo procedimento Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20, quando broma, elas tão enlouquecendo Pode vir que a idade é tira Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira É uma guia, mete, mete, mete Elas tão querendo Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento, o novo procedimento Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20, quando broma, elas tão enlouquecendo Pode vir que a idade é tira Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira É uma guia, mete, 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 elas tão querendo Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira Amém.